Olá, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo libera novos recursos para o programa Minha Casa Minha Vida e desta vez mais de 40 mil brasileiros serão beneficiados. E a repórter Márcia Fernandes nos traz os detalhes ao vivo. Olá, Márcia, boa tarde para você. Boa tarde, Thaisa, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Thaisa, são mais de 860 milhões de reais em recursos destinados à faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Essa faixa é aquela que atende as famílias que ganham até 1.800 reais por mês. Elas vão pagar uma mensalidade de 270 reais. A expectativa é que sejam construídas mais de 10 mil unidades habitacionais. São mais de 10 mil casas em 10 estados brasileiros e também aqui no Distrito Federal. Se você quer saber, quer conferir se a sua cidade está na lista, foi contemplada, basta acessar o site do Ministério das Cidades. Voltamos com você, Thaisa. Muito obrigada, Márcia, pelas suas informações. Pecuaristas de todo o país e produtores rurais inseridos na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, que tiveram dificuldades para pagar contratos de crédito, vão ter mais tempo para quitar as dívidas. O Banco do Brasil autorizou a prorrogação de parcelas que venceram em 2017 e com vencimento em 2018. A decisão foi a pedido da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Para mais informações, basta ir até uma agência do Banco do Brasil. As ouvidorias ligadas ao Ministério da Justiça, como o Arquivo Nacional e a FUNAI, passaram a fazer parte do sistema de ouvidoria do Poder Executivo Federal. O EOUVE já atende quase metade de todas as ouvidorias federais. Uma das vantagens do EOUVE é a maior agilidade no tempo de resposta ao cidadão. Você sabia que todo cidadão tem um canal direto com o governo? O EOUVE, o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, recebeu em 2016 quase 178 mil reclamações, sugestões, denúncias e elogios. E agora o Ministério da Justiça e os órgãos ligados a ele, como o Arquivo Nacional, o Cade e a FUNAI, passaram a integrar esse sistema. À medida que você se legitima junto a um órgão de controle, uma estrutura maior, você tem condições internas de aprimorar os seus processos. O que hoje a gente não tinha de legítimo para correr com o prazo de resposta para o cidadão, hoje a gente já tem um normativo que orienta. Um normativo de um órgão de controle de peso como a CGU. E assim como o Ministério da Justiça, outros órgãos já estão caminhando para a adesão ao EOUVE. A novidade vai trazer mais credibilidade ao processo, já que tudo vai ser monitorado pela Ouvidoria Geral da União. Os prazos de resposta ao cidadão também vão ser padronizados, passando a ser de no máximo 20 dias. Geralmente são apresentadas reclamações de questões pontuais, afetas a um processo individual. Mas o melhor de tudo isso é que a gente consegue, através do sistema, de um processo de relatório, a gente integrar um todo e aí sugerir que a área se volte para aquele problema que é apresentado, o número recorrente de reclamação a respeito de um serviço. Para registrar uma manifestação sobre algum serviço das instituições federais, você pode entrar pelo site EOUVE ou também no site do Ministério da Justiça, na aba Ouvidoria. Aí basta preencher os dados pessoais, o assunto e fazer a descrição do registro. As informações são encaminhadas para os órgãos responsáveis. Quem quiser pode fazer a manifestação de maneira anônima. A Lei Rouanet é uma das formas de apoio financeiro a projetos culturais no Brasil. Ela permite que pessoas físicas ou jurídicas apliquem parcelas do imposto de renda em patrocínios a propostas aprovadas pelo Ministério da Cultura. Com o apoio da Lei Rouanet, artistas de todo o país aliaram a tradição do artesanato à modernidade da internet. Em um portal, expõem e vendem os trabalhos diretamente aos consumidores. O artesanato é o fruto do saber que passa de geração a geração. No caso de João, o dom foi herdado da avó materna, Dona Maria Juventina, que desde novinha já trabalhava com a palha de carnaúba. Aos 13 anos, ele descobriu o gosto pelas tramas. Aos 20 anos, João viu potencial neste capim. De lá para cá, virou o mestre na arte de trançar. Seus trabalhos ganharam as galerias dos Estados Unidos e de países da Europa. Mas João quer muito mais. É o único lugar do planeta Terra que se faz artesanato de capim colonhão, Distrito Federal e em torno de Brasília. Então a gente tinha que tornar esse capim, culturalmente, uma referência dessa região, para que outros estados, para que outros países não viessem a pegar uma coisa que pertence ao pessoal de Brasília e de entorno. E essa possibilidade surge agora com a implantação de um portal na internet, financiado com recursos de incentivos fiscais da Lei Rouanet. João é um dos artesãos cadastrados nessa página, que reúne mais de 100 grupos e associações de artistas como ele. A página na internet traz orientações para comerciantes que atuam no setor, como o combate ao trabalho infantil, uso sustentável dos recursos naturais e a remuneração justa dos artistas. Neste portal, os mestres artesãos promovem a venda direta dos produtos numa aliança entre a tradição do artesanato e a modernidade da internet. Existe a questão do atravessador no Brasil, a gente sabe que isso é notório. E essa plataforma vem justamente modificar esse modelo de trabalho que existe no Brasil, porque vai valorizar o trabalho do artesão, vai colocar o artesão diretamente ligado com o cliente em qualquer lugar do mundo, não é só do Brasil, é do mundo, e vai valorizar o nosso artesanato brasileiro. Para conhecer o trabalho de artesãos como o João Gomes, basta acessar o endereço que aparece aí no seu vídeo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jogore Fитай bila. Jogure Fábio Federal, a TV do Governo Federal. Jogore Fábio Federal. Jogore Fábio Federal. Jogore Fábio Federal. POR FA added. Jogore Fábio Federal. Jogore Fábio Federal.